salve salve galera trazendo pra vocês mais um desafio aqui amoras colhidas esses quatro pontos aqui em diabo ridge serão mais suficientes o posto de viagem mais próximo é tronberry pra vocês completarem o desafio de vocês fácil rápido deixa o like compartilha se inscreve no canal ajuda muito youtube divulgar o trabalho da gente valeu